GRAND MUSTANGBURGER aqui para você estou aqui da belíssima cidade de Radiator Springs cidade de Apacata muito calmo e adorado por vários que a conhecem e hoje faremos entre... hoje eu estou aqui para entrevistar alguns habitantes espero que você... opa vamos lá com o bote agora hum então estou aqui para entrevistar alguns moradores da cidade para comentar sobre o que acham dessa temporada de corridas da Copa Pistão então vamos à entrevista então estamos aqui com Grey e Mac então o que acham da nova temporada de corridas e ah eu como o motorista do senhor relâmpago McQueen com certeza acho que com todas as outras copas ele tem uma chance muito grande sobre o Ticket vencer a Copa Pistão mentiroso hum ei a proposta o meu campeão nunca perde e aliás ele com certeza continuará sempre correndo para a equipe Rustiz ah mas se ele vencer vai ir para Dinoco não é? mas ele continuará na Rustiz Dinoco! Rustiz! Dinoco! Rustiz! Dinoco! Rustiz! Dinoco! Ah tudo bem amigos então senhor o que tem a dizer sobre o que tem a dizer sobre essa nova temporada essa nova temporada veio para lutar quente Grant relâmpago McQueen como todas as outras corridas não garanto que ele vai vencer o Ticket pois o Ticket também se atualizou demais nesse mundo das corridas mas uma coisa que todos nós queremos ver é o relâmpago McQueen perto de uma Copa Pistão estou aqui com os campeões o grande campeão da Copa Pistão é relâmpago McQueen então relâmpago conta ai o que você quer diretamente nessa Copa Pistão? eu não busco ganhar o troféu busco e apenas me divertir na pista ah mentiroso pois uma coisa que nós todos queremos Brent é sempre nunca ganhar é sempre vivermos felizes por tentarmos e a propósito é só uma taça vazia o que que eu podia querer mais? é o meu melhor amigo ele tem muita chance de pensar a Marruti que aqui é ótimo é o relâmpago McQueen só ganha é pura sorte porque a gasolina dele os pneus são os piores que eu conheço gasolina e os pneus dele são os piores não você não é calha porca aaaa minha gasolina tá morrendo os pneus então senhorita Selly Carreira e fabuloso Hudson Hornet não é? com todo o respeito Brent mas eu gostaria que me chamasse apenas de Doc Hudson então tudo bem então sobre a nova temporada o que vocês acham sobre os corredores presentes eu falo de T-Cakes, Cow, Weathers, Brick Yardley, Bob Swift e relâmpago McQueen são ótimos corredores são ótimos corredores são ótimos corredores ótimos pilotos mas ninguém supera meu campeão obrigado pela entrevista agora nós vamos aaaaah hã? não é horrível peneus então senhor fio more obrigado Ah, não fui nada. Aproveito e mostro a nova mistura que eu estou fazendo. Mistura? É o combustível que eu uso nas corridas da McQueen. Olha. Experimenta. Olha. Muito bom, viu? Então, Sr. Fillmore, o senhor já pensou em vender... Comercializar. Não, ele é uma receita antiga de família. Não posso. Não é ruim, então. Penedores. Então, Sr. Ramon. Irmão, Ramon. Então, Sr. Ramon. Acha que com essa nova temporada, a Relâmpago Lampin pode iniciar a segunda corrida com mais uma vitória? É bem provável. Com provável. Nos seus mais últimos títulos, a Relâmpago tem antes de dar uma boa posição dianteira. Diferente de alguns corredores. Como o Chick Hicks. Ah. Então, o senhor acha que o Relâmpago Lampin pode ter uma boa oportunidade? Com certeza. Mas o Chick também é um corredor muito experiente. Muito obrigada. O Breno está em banho. Agora vai voltar. Não é horrível. Então, Sr. Lu, tem certeza. Quem você acha que tem umas chances boas? Bem, Brent. Muito provável que Chick Hicks possa vencer essa temporada da Copa Pistão. Então, a propósito... Passado em seus mais recentes tempos, o Chick Hicks tem cerca de 70% de chance para vencer. Os números nunca erram. Obrigada, Sr. E da certeza. Então, meu querido público, foi um prazer apresentar hoje para vocês a entrevista aqui em Adidas Springs. Tirando a parte que o Chick ainda está sendo perseguido por Flo e Luigi. Então, a propósito, não deixem de assistir a próxima corrida da Copa Pistão. Estamos todos a favor de que esses corredores acelerem muito. para que se tenha um campeão e também, quem sabe, um novo carro patrocinado pela Adinoco. Eu sou Brandy Mustanburier e eu sou Natália Certeza. Muito boa tarde. Não é horrível. Penel. Ei, que palhaçada é essa aí? Não é palhaçada. Penel. É, foi uma boa entrevista. Não é uma boa entrevista. Se tiverem. Se tiverem. Não é a boa entrevista.